Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando tudo sobre a minha graduação no curso de marketing pela Unipar Paraná. Se você não me conhece, eu me chamo Vivian Calford, sou estudante do nono período do curso de agronomia e do terceiro módulo do curso de marketing, sou produtora rural aqui no oeste do Paraná e crio conteúdo nas minhas redes sociais logo aqui embaixo. Vou deixar o link caso você queira acompanhar, tá bom? Muito obrigada e bora para o vídeo. Esse vídeo ele é exclusivo para falar da graduação do curso de marketing. Se você quer saber toda a minha experiência durante o curso de agronomia, é só comentar aqui embaixo que eu faço um vídeo e trago esse conteúdo para vocês também. Mas bora lá. A graduação de marketing eu faço pela Unipar Paraná, ela é online, ela é de formato EAD. Ou seja, todas as aulas, atividades são feitas pela minha casa, por um notebook, celular, tablet, se for conectado à internet. Eu assisto às aulas, realizo atividades e trabalhos, mas a prova é em formato presencial. E sim, essa graduação, ela é validada pelo MEC, tanto que a Unipar tem nota 5 pelo MEC, garantindo uma melhor qualidade para quem está ali estudando, fazendo a sua gradação ou pós-graduação. Em questão de duração, ela é uma gradação rápida, isso porque a atribuição no final dela é como tecnólogo em marketing. Então, ela tem dois anos de duração, sendo dividido em oito modos. Ou seja, cada ano vai ter quatro modos. O que eu adorei ali na Unipar, porque assim você não fica muito tempo em uma matéria só, vendo somente aquele conteúdo. E você vê, faz as atividades, foca intensamente naquele conteúdo durante um período menor de tempo, passa e já passa para próximas etapas. Então, isso foi um ponto que eu gostei muito desse modo, método de ensino, facilita demais a vida do estudante, para ele não ficar muito tempo com aquela mesma matéria, se tornando, às vezes, muitas vezes injuativo o estudo e tudo mais. Em questão das atividades também, a gente tem atividades a cada 14 dias, ou seja, um domingo sim, um domingo não, para entregar uma atividade avaliativa que auxilia na nota final do acadêmico, ajudando a fixar o conteúdo e, com certeza, a gente também tem uma disciplina maior e fazer as aulas ali conforme o módulo for passando, porque você vai ter um compromisso de entregar uma atividade até determinado prazo, o que facilita muito a gente se cobrar como acadêmico e também garantir uma nota maior fixando as atividades e o conhecimento. Mas o que mais me chama atenção e que eu gosto muito durante a graduação é o projeto estruturado, que é um projeto que engloba ali todas as disciplinas que você está fazendo naquele módulo e faz um projeto mais amplo. Esse projeto, ele tem um módulo inteiro para ser realizado e ele dá um pensamento crítico para o aluno. Isso porque ele tem que buscar mais fontes de conteúdo, conversar com outros profissionais já da área, o que possibilita ali uma imersão do profissional mesmo estando em uma graduação em AD. E hoje, cursando uma graduação em AD, eu vejo que exige muito da disciplina do acadêmico para estar fazendo aquilo acontecer para o semestre, para o módulo estar em andamento. Você precisa ter uma disciplina. E cursando ali essa graduação em AD, eu vejo que ela não perde nada para uma graduação presencial em forma de conhecimento. Isso porque ali a gente tem várias opções de estar assistindo, tem também uma apostila, que é todo o conteúdo do curso escrito. Então, isso também gostei muito, porque tem pessoas que têm preferência por vídeo, tem preferência, pessoas que têm preferência pela leitura. Então, ela pode optar pela melhor forma ou então até mesmo usar as duas formas, que é o que eu faço e tem me ajudado bastante. E por que eu decidi fazer uma segunda graduação? O que que marketing tem a ver com agronomia? Tudo isso é assunto para um próximo vídeo. Então, continue acompanhando aqui no YouTube quanto lá no Instagram, que você vai ficar sabendo mais sobre esse mundo de agronomia com marketing. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.